Olá pessoal do YouTube, eu sou o Diego e você está no canal Game The Gears E hoje é mais um vídeo de top jogos que faz o tempo que a gente não tem no canal Então a lista está grande, vamos conferir Primeiro jogo dessa nossa lista, Rise and Down, cara Um jogo no estilo parkour, bem interessante, com gráficos muito bonitos Como vocês estão vendo aí nas imagens Mas tem alguns pontos negativos Um deles é o excesso de propagandas que você tem para poder estar jogando o game Tanto para iniciar uma partida, como para voltar para o lobby Você sempre assiste uma propaganda, tá? Outro ponto negativo na minha experiência de gameplay É a sensibilidade que não é das melhores E também a gameplay que não é tão dinâmica para a proposta de um jogo de parkour Mas se você quiser experimentar, o link vai estar na descrição É direto da Play Store aí para os curiosos Dying Day Z, cara O jogo de sobrevivência aqui está sendo desenvolvido Enquanto está sendo desenvolvido, está sendo atualizado E está disponível já para download direto da Play Store, tá? O jogo não tem lá aquelas mecânicas 100% Mas como eu falei, está sendo desenvolvido aí E está bem interessante, está bem bonito Como todo jogo Survivor de zumbi Enfim, o grande objetivo é você captar recursos durante a sua gameplay Se você quiser experimentar, o link está na descrição Está bonito sim Você pode acompanhar aí a evolução desse game, é claro Você que está um pouquinho atrasado Mas o próximo jogo da nossa lista aí Se trata da terceira temporada do Life After, cara O jogo já foi lançado há algum tempo Mas nessa terceira temporada Eles exploram aí um ambiente mais urbano, tá? Para quem inicia a gameplay também Está bem mais explorável com veículos e tudo mais Life After é um dos maiores jogos do gênero aí TPS de sobrevivência, multiplayer E vai valer a pena você aí que nunca experimentou o jogo no estilo Experimentar aí o Life After nessa terceira temporada Também disponível direto da Play Store Próximo jogo da nossa lista é o Abyswalker, cara O jogo está em pré-registro da Play Store e é um MMORPG futurista, cara Claro que com os gráficos até bem mais simples Significativamente mais simples aí Que outros MMOs que a gente tem disponível Mas é interessante e curioso Essa gameplay em ambientes, né? De mais futuristas Ainda mais para um MMORPG, tá bom? O link vai estar na descrição para quem quiser experimentar É claro, vai ter que esperar ele ser lançado Pois ainda está em pré-registro e a beta que estava rolando Creio que já fechou, tá bom? Link na descrição aí direto da Play Store Para quem tiver na expectativa de experimentar esse game Blockbusters é o próximo jogo da nossa lista E se trata de um TPS meio que Hero Shooter Ao mesmo tempo, tá? Cada personagem tem habilidades específicas aí durante a gameplay Você também utiliza armas corpo a corpo Infelizmente não deu para estar jogando ele Pois ele não estava disponível para download Não encontrei nem mesmo no TapTap Se encontrar o link vai ficar aqui disponível para vocês Mas para compensar isso aí A gente tem um outro Hero Shooter TPS Que chegou e a gente fez vídeo aqui no canal Bom pessoal, estou falando do Protectors, cara O Hero Shooter TPS também disponível direto para a Store Que já teve vídeo no canal, tá? O jogo está em acesso antecipado E bem limitado aí, apenas com 4 personagens para você estar jogando O grande destaque é os controles que são bem simples Com tiro automático, um analógico e um botão de habilidade Só para todos os personagens que você for jogar, cara É bem interessante, tá com um pouquinho de lag Mas dá para se divertir, tá bem bonito o game Como vocês estão vendo aí nas imagens da gameplay que a gente fez E se você procurar aí no feed do canal Você vai encontrar uma gameplay bem longa aí Com todos os modos de game Conhecer bastante aí como é o jogo O link vai estar na descrição para quem quiser baixar e experimentar o game também Space Marshals 3 também é uma notícia tudo quanto atrasado para você Já faz um tempo que ele está na Play Store, umas duas semaninhas Mas quem não estava sabendo aí Pode experimentar o terceiro jogo da franquia Space Marshals Que já faz bastante sucesso no mobile O game tem essa proposta de câmera isométrica Com a gameplay bem bacana e bem intensa geralmente Pelo menos é o que me falam Se você quiser experimentar o link vai estar na descrição também Direto da Play Store, Space Marshals 3 Daí para quem quiser jogar, cara StarCraft é um jogo tanto quanto diferente, cara Da NetEasy Ele está disponível para prejuízo da Play Store Já teve algumas gameplays aí da galera que jogou o acesso antecipado do game Mas é meio que uns robôs que você farma e cria E que vai para uma arena lutar, cara É bem estranho a gameplay, você começa com uns robôzinhos bem esquisitinhos, pequenininhos É como se você montasse pedaços de Lego E fosse para a luta com as configurações que você fizesse nesses pedaços de Lego, tá? Quem ficou curioso, o link vai estar na descrição É pré-registro direto da Play Store Também se você encontrar um download para gameplay direto lá do TapTap Também vai estar disponível para vocês aqui StarCraft é o jogo disponível aí Mais um da NetEasy que logo mais chega para o nosso querido mobile Hellbox é uma franquia tanto quanto já conhecida na nossa plataforma mobile O joguinho de box para celular Chegou a sua segunda versão, Hellbox 2 está disponível na Play Store Para quem quiser fazer o download e jogar essa nova versão do game Se você já jogou a primeira, gostou ou parou de jogar e quer experimentar essa nova versão Ou se você nunca experimentou, está aí uma oportunidade de experimentar um game atualizado E consideravelmente clássico na nossa plataforma mobile Link direto da Play Store para quem quiser experimentar DJ Dawn ou Dawn Eu não sei como exatamente se produzia isso Mas é um jogo de luta O tanto quanto é antigo até na expressão aí de gráfico Como vocês estão vendo na gameplay Mas bem interessante aí disponível direto da Play Store O game é um jogo de luta de samurais Com vários botões aí na tela para você fazer gameplay Inclusive esse botão de direcional é até bem clássico Se você ficou curioso o link vai estar na descrição Creio que vai rodar muitos aparelhos aí Devido a essa qualidade gráfica bem simples e bem básica Bom pessoal, esses são os jogos da semana aí para vocês Alguns deles já estão há algum tempo Esse vídeo atrasou por causa de algumas questões pessoais minhas Mas está aí para vocês conferirem Caso você deixou passar algum deles O link da grande maioria deles vai estar na descrição Ou para um pré-registro Então para você já estar jogando Eu vou ficando por aqui Se gostou não esquece de deixar o seu like Avaliar o canal que isso ajuda bastante Forte abraço a todos Até a próxima, valeu!